Oi gente, oi pra todo mundo que acompanha o canal. Hoje eu decidi vir aqui bater um papo com vocês sobre a compra da nossa casa. É mais bater um papo mesmo porque eu não sei muito explicar sobre essas coisas burocráticas, coisas assim, mas enfim. A nossa casa é uma casa financiada, quem acompanha o canal sabe que meu esposo foi transferido de Bauru pra cá já faz quase um ano e a gente mudou de aluguel e antes disso lá a gente tava quase comprando uma casa, faltava só assinar os papéis, aí ele foi transferido. Aí foi muito bom porque não compramos a casa lá, né? E aí a gente mudou pra cá e eu tava morando numa casa alugada e não tava gostando, a gente ia procurar casas pra alugar porque eu não queria mais morar lá e aí a gente decidiu ver a nossa casa. A gente foi só em... eu visitei casa dois dias e eu visitei quatro casas, uma no primeiro dia e três no segundo. Primeiro dia a casa que eu visitei que foi com uma corretora, eu gostei da casa, tudo. A gente até, que eles falam lá, reservou a casa, só que no outro dia ela mudou o preço da casa pra gente, aumentou cinco mil a mais. Às vezes falam assim, mas é sua casa, cinco mil, o que é cinco mil? Mas o que eu não gosto é desse negócio de logo no segundo dia já aumentar o preço, eu fiquei pensando o que poderia acontecer mais pra frente porque vai que a gente se empolgasse muito com a casa, lá na frente as pessoas surgissem com outros valores e a gente ia fazer o quê, né? Então eu já quis desistir logo de cara porque eu não gostei da atitude da corretora e já desisti logo de cara. Aí a outra corretora que a gente foi, ela levou a gente pra visitar uma casa e falou assim, ah, já que vocês estão aqui, a gente podia visitar mais duas casas e tal. Falei, tá bom, então vamos lá visitar as casas. Eu não sou muito de gostar muito de ficar visitando casas, essas coisas assim, eu não tenho muita paciência. E aí, tanto que quando eu fui alugar casa, eu visitei quatro casas só quando eu mudei pra Curitiba. E já a hora que eu entrei, falei, é essa, pronto, tudo bem. E quando a gente, ela trouxe a gente nessa e outra casa também aqui no bairro. Só que a gente gostou muito dessa, porque essa, os acabamentos, tudo, a gente gostou bastante, sabe? E até depois que a gente já tinha comprado a casa, a corretora falou pra gente que dos construtores que ela trabalha, esse é o construtor mais caprichoso, que se preocupa com detalhes, que não entrega a casa de qualquer jeito. Então eu fiquei muito feliz, porque eu acho que era pra ser nossa mesmo e do jeito que a gente queria. A primeira casa que eu tinha reservado era de dois quartos e aí essa aqui é de três, então gostei bastante, o bairro dessa é melhor. Ela é de três quartos e é um pouquinho só a mais do que a outra que a gente tinha separado. Então valeu super a pena. A gente deu uma entrada, assim, porque comprar casa financiada não é barato, né? Assim, por mais que é financiado, você tem que ter entrada. A gente deu uma entrada de quase 25 mil reais. Foi muito difícil, gente. Vocês não sabem, mas a gente ficou até sem carro uns dias, mas no fim deu tudo certo. Agora a gente tá com carro, lógico. Antes de mudar mesmo a gente já tinha... Acho que Deus trabalha certinho, né? Um carro que o Thiago tinha vendido acabou pegando de volta. Então deu tudo certo e acho que Deus faz tudo certinho pra gente. Acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. Então, aí a gente também... Como a gente começou a pesquisar na internet, essas coisas de compra de casa, a gente viu, gente... Deus é muito bom pra gente, porque a casa que a gente comprou, as mesmas casas, assim, mesmo tanto de cômodo, mesmo espaço, mesmo tamanho de lote, no bairro, tava 20, 30 mil a mais. Então a gente... Acho que foi Deus mesmo. A corretora falou assim pra gente que o final do ano é mais difícil, né? Que... Não sei o que que acontece lá, se é os bancos, o que que acontece. Que fica mais difícil de comprar casa, então eles acabam abaixando os preços. Então eu fiquei muito feliz, porque acho que foi uma preparação de Deus mesmo. Aí a gente decidiu comprar em cidade metropolitana, porque casas como a gente queria em Curitiba, é igual essa aqui. Em Curitiba os valores eram 40, 50, 70 mil a mais, no mesmo estilo, sabe? Então é bem difícil. A gente nem pensou em apartamento de começo. Eu até falei, ah, por mim tudo bem, mas eu sempre sonhei com casa mesmo. Mas deu tudo certo. Quando a gente foi comprar essa casa aqui, o processo demorou dois meses, foi muito rápido, foi menos de dois meses, pra falar bem a verdade. Não chegou a completar dois meses, mas foi muito rápido e era pra ter sido mais rápido ainda. Porque quando a gente veio ver a casa, tem quatro casas iguais do lado. A gente viu essa casa aqui, que é a terceira, e a moça deu a entrada na segunda casa. E quando a gente, ela deu a entrada, ela falou assim... Aí a gente não tinha visto a segunda casa pessoalmente. A gente falou, a gente quer ir lá ver a segunda casa, né? A segunda casa, a gente quer ver a casa que você tá dando a entrada, porque a gente não viu pessoalmente. A hora que a gente entrou na casa, os acabamentos eram diferentes. A casa, a parede que a minha é pintada de marrom, a outra era de preto, e eu acho preto muito forte. A minha tem os azulejos, branco assim na cozinha, e uma faixinha com desenhos marrom e beijinho, bem suave, sabe? E da outra casa era vermelho e preto, detalhes que eu não gosto tanto. O nosso banheiro, ele é branquinho, com a parede com azulejo, marronzinho, com beijinho, que eu sou super apaixonada nesse espão neutro. Gente, eu acho que se eu tivesse uma casa, eu ia querer fazer exatamente como é aqui. Até engraçado isso, que eu acho que Deus sabe tudo, né? E a outra casa, o banheiro era todo, todo, todo branco. E eu falei, aí eu peguei e falei assim, não, gente, não é essa casa que eu quero. Aí ela pegou e falou assim, olha, mas pra dar entrada na outra casa, a gente vai ter que pedir pro avaliador do banco ir lá avaliar, porque a casa não tá avaliada ainda, e só depois da entrada, vai demorar bem mais. Eu falei, não tem problema. Porque eu pensei assim, gente, se eu comprasse a outra casa, que já tava em andamento, o que que ia acontecer? Eu ia querer mudar, eu ia querer mudar o banheiro, eu ia querer tirar aquelas pastilhas vermelhas com preta, eu ia acabar gastando com o pedreiro, gastando tempo, quebrando as coisas. Eu falei, não, eu prefiro esperar agora do que ter gastos e ter quebra-quebra depois, entendeu? E aí ela teve que fazer o processo de novo. Só que se a gente tivesse pego a primeira casa, ela falou que em 15, 20 dias a gente já teria a caixa pra mudar, sabe? Como a gente desistiu e quis esperar por essa, acabou demorando quase dois meses. Mas foi um processo muito rápido, sabe? Eu acho que tudo influencia. Como em Bauru a gente já tava aprovado pra comprar a casa e tudo mais, então é muito rápido pra... Quando você tá aprovado, pra você... Basta você escolher a casa e parece que o processo é rápido, sabe? Então aqui foi tudo muito rápido, mesmo com esse contratempo e tendo que esperar um pouco mais. Mas eu acho assim que foi tudo... Deus é muito bom que fez tudo certinho. E sendo casa própria, você pode mexer, né? A gente já conseguiu mexer na casa, aumentar o muro, por alarme, por cerca elétrica, a gente quer fechar futuramente a frente. Então aos pouquinhos a gente vai fazer. E eu queria muito uma casa que tivesse quintal e tivesse à frente. Essa tem e a gente pode construir do nosso jeito, do jeito que a gente quiser. Então eu fiquei muito agradecida a Deus por essa parte, por ter feito isso na minha vida. Foram quase dez anos casadas aos cachorros da rua. Pra só depois conseguir comprar a minha casa. Mas o que eu tenho pra falar é assim, se você sonha, se você quer, não desista não. Vá atrás e peça muito pra Deus, porque eu acho que Deus é nosso melhor amigo e é o que pode... Eu fico pensando assim hoje em dia, que se eu fosse pedir, eu acho que Deus fez melhor do que eu pensava, sabe? Pra mim. Deus me deu mais do que eu pensava. É tudo tão assim que o pessoal da rua, os vizinhos, é tudo... Gente, eu sou muito agradecida a Deus, porque é realmente muito mais do que eu esperava. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida assim, que eu souber responder, eu vou respondendo assim nos próximos vídeos, durante os vlogs, alguma coisa assim, eu respondo pra vocês, tá bom? É só mais um bate-papo mesmo. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!